Senhor doutor, me ajuda, já não sei o que fazer O meu pinto tá biruta, fingi que já morreu Dou ração, ele levanta, mas logo desce Acho que tá psicótico, por que será doutor Que o meu pinto não cresce, por que será doutor Que o meu pinto não cresce, ele nunca vai ser galo Ele nunca vai ser peru, será que é anão Cuida bem do coitadinho, seu doutor Ele tá ficando velho, mas não passa de um pinto Seu doutor, ele tá ficando velho, mas não passa de um pinto Ele nunca vai ser galo, ele nunca vai ser peru Será que é anão, cuida bem do coitadinho Seu doutor, ele tá ficando velho, mas não passa de um pinto Seu doutor, ele tá ficando velho, mas não passa de um pinto Ele nunca vai ser galo, ele nunca vai ser peru Será que é anão, cuida bem do coitadinho Seu doutor, ele tá ficando velho, mas não passa de um pinto Seu doutor, ele tá ficando velho, mas não passa de um pinto Seu doutor, ele tá ficando velho, mas não passa de um pinto